Estou aqui, meu bebê, estou Lembrar de todos os livramentos que você já Essa é a minha maior ostentação Tem uma pessoa que não passou por aqui, que não prosperou Graças a Deus, meu pai, entendeu? Tô quase a universal Mas é de nascar, eu fico hoje feliz demais, homem Você é doido, precisa passar pela sua vida e levar uma marca boa Não é não, minha filha? Hum, princesona, imagina que seu filho Hum, inspiração Mas é, pô, você vê os amigos, sabe? Todo mundo bem, graças a Deus É isso, é quando as pessoas vêm me questionar quem eu sou de fato Ah, porque ele é mentido Sou mentido mesmo Mas o que importa é o que o pessoal faz para os bastidores Eu fico muito feliz A Lady e o João abrigam uma empresa de carros De carros nos Estados Unidos Diga aí, velho Olha pra isso Que coisa linda Graças a vocês também Ao carinho, o amor de vocês A confiança e tudo mais Abri uma empresa de carros De luxo Importado e já tem famosa O grande E eu fico como? Orgulhoso Muito, muito feliz e orgulhoso Pra eu Não torcer pelos outros Homem, quando eu torço pelos outros Eu tô torcendo por mim Entendeu? Coisa boa Melhores Só pra dizer a vocês Nosso, 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 nosso E os outros, graças a Deus Estão todos alugados E eu queria vir aqui agradecer Primeiramente a Deus e a vocês Beleza Obrigado.